Que tal fazer uma atividade lúdica com rolinhos de papel para a educação infantil? Então, vamos lá! Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a Najara. E você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim você ficará sabendo quando tem vídeo novo aqui do canal para você. E também compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais com os seus amigos. E também deixe o seu joinha para o vídeo. Tá legal? Isso ajuda bastante aqui o canal. Na descrição deste vídeo, logo aqui abaixo do vídeo, você pode conferir as novidades aqui do canal para você. Como, por exemplo, o nosso guia. O guia prático e rápido de como aplicar a BNCC na prática, na sua sala de aula. Contendo atividades para você realizar, imprimir aí e realizar com os alunos em sala de aula. Olha que legal! Também temos o e-book com essas mesmas atividades para imprimir. Pessoal, nessa atividade de hoje, uma atividade super divertida. E também muito fácil, com materiais simples. Essa atividade vai aí estimular bastante a coordenação motora, a imaginação, criatividade, percepção visual, reconhecimento de cores, muita coisa envolvida. E utilizando, olha aqui, apenas rolinhos de papel e tesoura. Apenas isso! Sim! E olha aqui, com esses rolinhos, eu já fiz aqui, já pintei com tinta guache. Sim! Você também aí, professor, pode pedir para os seus alunos pintarem com tinta guache, que eles adoram, não é mesmo? Olha aqui, já separei para vocês aqui olharem. Vários rolinhos de papel, pintados aqui em várias cores, né? Umas cores bem vivas, chamativas. O que agora a gente vai fazer? Pegando a tesoura, nós vamos fazer quatro furinhos, quatro recortes, tá bom? Aqui, pequenos recortes, tá bom? Então, vamos lá, um, dois, três, quatro. Então, ficou dessa forma aqui, tá bom? Quatro recortes, de um lado e do outro. Prontinho! Isso a gente vai fazendo com todos, tá? Quem quiser também, pode utilizar apenas metade do rolinho, sem problema, tá? Vou até fazer aqui para vocês. Com metade de um rolinho, também a gente vai fazer aqui, quatro recortes. Prontinho! Então, já fiz aqui os recortes, né? Com alguns rolinhos só para poder mostrar para vocês. O que vocês vão pedir aí para os alunos? Criarem, criarem, criarem objetos, criarem brinquedos, criarem. Como se fosse um monta-monta. Sim! Vamos montar e criar. E olha aqui o que eu criei, sempre utilizando a imaginação e criatividade, principalmente. Aqui, por exemplo, um foguete. Podemos imaginar aí um foguete. E aqui um cavalinho, por exemplo. Que tal? Os alunos assim, eles vão criando coisas maravilhosas, não é mesmo? Nos surpreendendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta nossos vídeos, se inscreva aqui no canal. Beijos, até a próxima! Tchau!